É só favela, favela, maluco eu tô chegando Ovo sofrido que sofre miliano, violência muito atenta A polícia arruma barra, só derruba a inocente O sangue seca na calçada, infelizmente não queria Tá rimando essas palavras, leve denuncia Falando a verdade, sempre lutando, ajudando a comunidade A palavra é de Deus, ela vem servida Levanta o meu povo contra a forma de vida Eu sei que é difícil de você acreditar Como pode se viver melhor aqui nesse lugar Com droga, casinha, polícia, metrana Uma família pra criar e nada pra encher a pança Cristo enche o vazio que corrói a sua vida Menos de sofrimento cura todas as feridas Ele sabe, compadre, sempre passa na sua mente É só você pedir, ele sempre tá presente Maluco, se liga, não perca tempo Livre-se agora desses nossos pensamentos Pensa, sacode, pancada, porrada Sou um novo homem, isso pra mim não tá com nada Alô, porra, porra, a polícia tá chegando Se liga, ladrão, na miúda eu tô vazando Eu tirei, não confio na lei Dentro homem não é lei, por isso ando no sapatinho E nunca atraso ninguém É zinca, polícia, malícia, sirene Tem nego com fragrante Muito louco, os queijos já treme É zinca, surpresa Os porta enquadrou você A lombra foi da louca E nem deu tempo de correr Então prepare seu ouvido Vou continuar na fita, boy Não curte quando fala de favela Logo pega e desliga Aí, tô nem aí, quem tem que ouvir É a favela, tá gostando Deixa aí, levantando a viela Vou voltar no assunto De falar que é só as liga Quando chega na madruga E logo tromba a polícia Vários chegados já se foram Com essa violência Esses caros dominados Pelo tempo que não tem Nem o perigo de consciência Felizmente não sou todos Que trabalham desse jeito Ainda tem Polícia competente Que dá o seu respeito Que honra a sua farda Trabalha honestamente Na quebra não quebrando a quebrada Na lei do homem Eu nunca acreditei Ando só no sapatinho Aqui na terra Não acredito em ninguém Polícia na madruga É só zinca pra cabeça Quem é, quem é, eu sei Fico na manhã de lei Sem treta Sem treta Sem treta Sem treta Ué, cadê o refrão? É zinca, polícia Malícia, sirene Tem nego com fragrante Muito louco Que já treme É zinca, surpresa Os bota enquadrou você A lombra foi da louca E nem deu tempo de correr Saia da mira do céu Não seja cobaia do céu Na madruga é só zinca É zinca Num bairro violento Onde rola um peteco Onde o mar louco é o que sempre vai primeiro Já sabe o web veio conhecer a Jesus Cristo E não como nós Se acabando no castigo A vida no crime não traz alegria É só mais uma zinca pra periferia Eu sei, não é fácil pra quem mora na favela Ver o luxo na televisão E no barraco não tem nada na panela A alegria do rico é só ilusão Muito dinheiro principal ele não tem no coração Gastar concha, banho, whisky portado Dinheiro que alimenta mil famílias ele gasta no carro O dinheiro é importante, eu sei Mas também se torna zinca Comprar o respeito é honestidade da polícia Comprar amizade, é verdade, é sinceridade Comprar sua vida, sou mulher E te pide, venha trairagem Só não compra a salvação Descimula de ilusão Por isso eu sinto, senhor É inegociável O dinheiro só não compra o verdadeiro amor O dinheiro só não compra o verdadeiro amor É zinca, polícia, malícia, sirene Tem nego com flagrante Muito louco que já treme É zinca, surpresa Os bota enquadrou você A lembra foi da louca E nem deu tempo de correr É zinca, polícia, malícia, sirene Tem nego com flagrante Muito louco que já treme É zinca, surpresa Os bota enquadrou você A lembra foi da louca E nem deu tempo de correr Não, tá massa Não, tá massa Vamos parar de gravar Olá, galera mettete Não Tchau!